Fala galera aqui é a companhia Retro Gamer F O que tem nessa caixa? Um Playstation 4? Um Xbox One? Um Sega Dreamcast? Vamos ver agora o que veio para mim nessa caixa Um controle arcade Um controle embalado Um controle embalado Um controle personalizado do Mario e Sonic Esse controle é USB E você poderá jogar no seu Playstation 3 PC Ou Raspberry Pi ou Orange Pi Ou em uma Raspberry Pi Link do vendedor logo abaixo da descrição Curtiu nosso vídeo? Compartilhe com seus amigos? Inscreva-se no canal e em breve farei um review desse controle arcade Muito obrigado, valeu Fui! Tchau! 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 Tchau!